Brasil afora São João da Aliança e Alto Paraíso de Goiás É pra lá que nós estamos indo Chapada dos Veadeiros Fórmula Tour Vem comigo Chapada dos Veadeiros a 230 km de Brasília É o que eu recomendo É o que nós estamos acompanhando Pra falar melhor desse lugar aqui Nada mais, nada menos do que o prefeito Inter Que está aqui do meu lado E que vai dar uma geral sobre o que a Chapada pode oferecer pra você Como é que vai, prefeito? Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus É um prazer enorme estar recebendo aqui Desejo boas-vindas a você E todos aqueles que escolhem Alto Paraíso Como um dos destinos turísticos Bastante visitados Aquelas pessoas que praticam o ecoturismo É isso que nós queremos aqui pra nossa região Mas falando em Chapada Realmente a gente conhece um pouquinho É um dos locais onde eu tive o privilégio de ser o primeiro guia nativo Com 12 anos eu já era guia Depois criamos aí a associação E hoje são quase 300 guias Tem duas associações E assim, realmente é um lugar maravilhoso A Chapada hoje é em torno de 160 atrativos 130 já está aberta a visitação Nós hoje temos um percurso bem grande aqui na Chapada De passeio que você pode sair de Alto Paraíso Trezina, Cavalcante, Colinas E até o São João da Aliança Que é, diria assim, o portal de entrada da Chapada E realmente é muito bacana aqui a região Vale a pena conhecer O número são as cachoeiras que dá pra dar um passeio legal? Os passeios aqui você tem passeio de toda a distância Desde 500 metros até 6 quilômetros, 12 quilômetros de caminhada você tem Fica a critério do visitante, né? Escolheu o passeio que ele pretende fazer Agora eu vejo aqui Sabe que as pessoas de cidade grande Ficam assim com certo receio de ir pra um lugar assim Achar que não tem estrutura Como é que está a infraestrutura aqui da região? Olha, em termos de infraestrutura Cada dia está melhorando mais Você vindo de Alto Paraíso para São Jorge Hoje, por exemplo, você já tem aqui A metade do caminho já está asfaltado O nosso governador Marconi Perillo Diz que vai terminar agora de asfaltar As máquinas já estão retornando Aqui na vila vai ter um calçamento As pousadas estão cada dia que passa melhorando As operadoras Enfim, essa parte de infraestrutura Eu acredito que está cada dia ficando melhor Pousadas, restaurantes Pousadas, restaurantes, pizzarias Lojas de souvenir Enfim, tem já bastante coisa aí Pra quem quiser desfrutar aí De um final de semana com qualidade de vida Em meio à natureza Tomar banho de cachoeira de água pura Cristalina Chapada Eu recomendo aí como um dos melhores locais Pra esse tipo de visitação Bom gente, um dos lugares excelentes Pra se visitar aqui na Chapada dos Viadeiros É a Cachoeira do Alméssica Que é essa que está aqui atrás da gente A gente vai mostrar a imagem agora pra você Enquanto isso, nosso amigo vai falar um pouco Sobre esse lugar aqui Como é fácil pra chegar E é uma das cachoeiras mais bem visitadas aqui? Como é que é? Com certeza É uma das cachoeiras mais bonitas da região A Alméssica Zoom De fácil acesso, comparando com outras E fica a distância da cidade 8 quilômetros de asfalto Mas aproximadamente uns 4 de terra E de onde você vem de carro Deixa o carro Seria em torno de 1.000 e 2.000 metros Pra chegar até essa beleza Interessante a caminhada também, né? Dá pra fazer um exercício Com certeza Um aquecimento pra chegar aqui E dar um tibu na água aí, né? É, pra chegar aqui E ter esse visual maravilhoso, né? Com certeza Você tem a ideia da altura? É, aproximadamente 35 a 40 metros Já o que é? Vamos chegar 1 e 2 Nós estamos na 2 E o meu amigo aqui, que é guia Também vai falar um pouco sobre essa cachoeira O que ela pode oferecer aqui Em termos de beleza natural Eu vejo que tem muito, né? E muito turista aqui também Com certeza, né? É uma das nossas atrativas Que tem aqui na Chapada, né? Ela tá aí a 10 quilômetros de Alto Paraíso, né? É até de fácil acesso É até recomendado pra pessoas da terceira idade Crianças, certo? E, assim, é muito bonito, né? É um dos nossos belezas naturais Que temos aqui na Chapada É, 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 é 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 A Chapada dos Veadeiros Agora nós estamos na Cachoeira de São Bento O Jânio vai falar um pouco mais sobre ela E aí, Jânio? Essa também é muito bonita, hein? Com certeza Bom, essa é a Cachoeira de São Bento Ela fica a uns 8 quilômetros de Alto Paraíso Pertence ao Portal da Chapada É, é uma cachoeira muito boa pra banho Realiza aqui todo ano É o Festival Polos da Chapada Polos que o pessoal joga futebol dentro dela É, é uma cachoeira de fácil acesso Porém, até as pessoas de terceira idade dá pra vir Também tem a trilha de madeira suspensa Que pertence aqui a alguns, alguns metros E é isso aí, essa beleza maravilhosa Tudo no caminho de São Jorge, gente Imagina, que maravilha, hein? Tem mais alguma coisa interessante aí pra frente? Pois é Aqui pra frente tem, além de visuais, é, maravilhoso Morro da Baleia, Jardim do Maitreia Tem o Vale da Lua Que é um atrativo imperdível também Logo depois tem o Quênio do Raizama Que é outro atrativo maravilhoso Mais na frente, o Morada do Sol Logo no seguinte, a Águas Termais Tem o Parque Nacional Também que fica no povoado de São Jorge Que é um dos atrativos, assim, vamos dizer, imperdível E muitos outros aí Bom, aqui na Vila São Jorge O bom é porque as pessoas que moram aqui Trabalham em prol do turismo E a Dona Nesinha é uma delas Ela tem um restaurante fantástico Uma comida da melhor qualidade E ela nada melhor do que pra falar melhor pra gente A senhora já tá há quanto tempo aqui? 19 anos É, então um pouco pra gente da história da senhora aqui Como é que foi, o início E hoje tá com esse restaurante maravilhoso Com comida deliciada Quando eu vim aqui pra São Jorge Aqui não tinha turista Aqui não tinha luz elétrica Nesse tempo a gente não tinha energia, né Não tinha escola Só tinha só até o quarto ano Aí eu fiz os meus meninos pra estudar Trabalhava de merendeira Coloquei meus meninos pra estudar Foi pra outro país E aqui eu continuei trabalhando No colégio, trabalhando na merenda Depois que saiu do colégio Eu vim a trabalhar Servi comida pro turista Aí eu tinha um fogãozinho de lenha Fazia comida no fogão de lenha Com franca e tira Arroz, feijão Comida da região Comida da região Só porque o turismo pra gente foi muito bom Aumentou muito Foi muito bom, graças a Deus A senhora acha que traz divisa Nossa senhora, melhorou demais O turismo melhorou muito aqui pra nós Melhorou muito Bom gente, agora nós estamos Na porta de entrada da Chapada dos Readeiros Parque Nacional É isso? Orgulhosamente Aqui do meu lado está o presidente dos guias Que dicas e passagens não dá pra entrar aqui Sem nenhum de vocês, né Considerando os antecedentes que já tivemos Quando a visitação até 89 Dava-se de forma desordenada Os impactos causados ao meio ambiente Foram assim incalculáveis Considerando também a presença dos garimpeiros Em busca do cristal de rocha Toda essa região foi seriamente impactada Então a partir de 91 Foi, o parque ficou fechado de 89 a 91 Com o propósito inicial de Que o parque só fosse aberto Se for uma iniciativa do Adílio Miranda Que na época era diretor do parque Como eu disse, com o propósito Primeiro de propiciar De oferecer ao Cerrado a condição De auto-regenerar-se Num tempo mínimo Foi quando então foi proibida a visitação Dessa forma até então desordenada E quando da reabertura dele em 91 Foi feita uma proposta De uma forma até usada Era pra época Quando então As pessoas que se predispusessem A visitá-lo Só poderia fazer Acompanhado de um guia Guias esses Que foi então A reversão do quadro Dos garimpeiros Que outrora depredavam Foram então Convidados A serem então Os primeiros monitores Que acompanhariam esses visitantes Com o propósito de proteger O meio ambiente E segundo De resguardar os visitantes De eventuais acidentes Ou desvios de caminhos Enfim Foi uma proposta realmente Altamente vantajosa Tanto pro Parque Nacional Quanto também Pros garimpeiros Pro Parque Nacional Que resguardou Dessas intervenções Desse impacto Dado a visitação E pros garimpeiros Que ofereceram-lhes Uma condição E uma qualidade de vida Incomparavelmente melhor Do que a que até então Desenvolviam no interior do parque Bom, aproveitando Que eu estou ao lado Do presidente Ele que comanda tudo O que você pode me dizer O que o turista Pode encontrar aqui no parque Olha, surpresas inúmeras Por mais que tentássemos Descrevê-las Seria meramente impossível Porque isso é envolvido Até pelo lado emocional Nem mesmo nós Que trabalhamos aqui diariamente Nos é dada a condição De explicitar Qual deles é o mais bonito Qual é o mais interessante Depende até do seu estado De espírito Pra que isso aconteça Mas a princípio Basta lhes dizer Que estarão Estaremos num cerrado Chamado cerrado de altitude Que é o único no país Então a partir daí Já se sabe Que vai ter um ambiente Exclusivo e único Pra ver, hein Quer saber mais É só entrar em contato Aqui com o presidente Da parte dos guias Melhor dizendo Existe um site Tem um telefone Pra as pessoas Já contratarem antes Olha isso Ao chegarem na cidade Já há disponibilidade De guias suficientes Pra atender A qualquer demanda A gente recomenda Sempre que ao virem Nos visitar Que venham vestidos Adequadamente Protetor solar Tênis Essas coisas Que já resguarda A pessoa De situações Eventuais Ao visitar Qualquer ambiente Que seja natural Brasil afora